Eu queria já abrir aqui a primeira pergunta desse programa, perguntando para você como você vê o cenário internacional em relação aos conflitos que começam a aparecer aí, hipóteses de conflito armado na Ucrânia e em Taiwan. Para o nosso público poder se situar, recentemente a imprensa norte-americana tem veiculado a notícia de que o presidente Vladimir Putin estaria acumulando tropas na fronteira da Rússia com a Ucrânia e preparando uma invasão do país vizinho por motivos de segurança nacional. E tem uma tensão muito grande, hoje mesmo a Rússia entregou aí um papel, um contrato jurídico que ele está propondo para a OTAN e os Estados Unidos, que uma das cláusulas que teria no contrato é que os Estados Unidos não poderiam aumentar o número de membros da OTAN, nem incluir nenhuma das repúblicas do leste europeu, do Cáucaso e da Ásia Central, na OTAN. Ao mesmo tempo que isso acontece ali no cenário ucraniano, que já está marcado desde novembro de 2013 pela crise gerada pelo golpe que os Estados Unidos deram ali, nós temos uma situação em Taiwan, onde o governo chinês tem adotado uma posição cada vez mais incisiva e fez declarações públicas já de que eles vão ocupar Taiwan e acabar com o entreposto imperialista na ilha. Eu pergunto para você como você está vendo esses acontecimentos e onde que eles se enquadram no papel dos Estados Unidos no sistema capitalista como polícia global do imperialismo internacional? Bom, eu acho que diante da situação existente nos dois lugares, há um conjunto de considerações que a gente deveria fazer. A primeira delas é que a situação é extremamente grave. Logicamente que todo mundo tem uma tendência a acreditar que as coisas vão se resolver da maneira mais tranquila possível. O que é possível, mas não é... Nós não devemos excluir uma crise generalizada, porque os dados da crise são muito fortes. Não é uma coisa que vai ser resolvida simplesmente na conversa. Alguém teria que recuar, nas duas situações. E para os russos e chineses, o recuo é muito complicado. Então, nós temos mesmo uma situação muito crítica. Talvez, nesse momento, a situação mais crítica que nós tivemos em várias décadas de enfrentamento entre países muito armados, muito poderosos do ponto de vista militar. Bom, essa é a primeira consideração que significa que nós temos que deixar todas as possibilidades abertas. não minimizar a crise e acompanhar para ver como é que a coisa se desenvolve. Segundo lugar, segundo a consideração que eu faria de início, é que a crise está mostrando aí o acerto da nossa caracterização, do PCO, sobre o governo Biden. O Biden, que é um, digamos assim, faz parte dessa ala belicista do imperialismo, da ala mais belicista, vamos dizer assim, porque todas são, em alguma medida, belicistas, ele representa uma ameaça muito forte à situação internacional. uma ameaça de guerra, nós falamos disso o tempo todo. No Brasil, como existe uma classe média, assim, esquerdista, muito influenciada pelo imperialismo e tudo mais, o pessoal, no momento do enfrentamento entre o Biden e o Trump, se negava a ver o perigo desse tipo de governo. Mal o homem chegou ao governo e nós já temos duas situações gravíssimas de conflito. não há novidade nenhuma, o pessoal simplesmente não queria ver, porque o Biden, desde o primeiro momento, falou que ele ia procurar recuperar o terreno em relação à China, em relação à União Soviética, à União Soviética, à Rússia. Terreno perdido na época do Trump. Então, aqui, como acontece frequentemente, o mal menor pode se transformar num mal de proporções apocalípticas, dependendo do que acontecer nessa crise aí. Então, muito cuidado com o mal menor, porque o mal menor não necessariamente é menor. Em geral, quando o pessoal fala que é o mal menor, ele é o mal maior. Então, essa é a segunda consideração, que eu considero que é muito importante. A terceira consideração, que está relacionada com essa, é que o que está acontecendo é de responsabilidade do imperialismo, do bloco imperialista, do bloco de países imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Alguns países imperialistas adotaram uma posição mais conciliadora, eles gostariam, principalmente os europeus, eles gostariam de não ter esse conflito. A Alemanha fez uma colocação, mas nós devemos entender que eles estão a favor da política norte-americana de um modo geral. A diferença é uma diferença de detalhes, de nuances. Bom, a quarta questão é como é que nós devemos encarar esse conflito. No caso da China, é uma coisa simples. A ilha de Formosa, Taiwan, sempre foi território chinês. A contrarrevolução derrotada na China em 1949 se refugiou na ilha. Os chineses, naquele momento, decidiram não levar a coisa para Taiwan, onde eles teriam a possibilidade de tomar conta da ilha, no impulso da Revolução de 1949. Os norte-americanos sempre defenderam essa posição de independência, mas a própria ONU nunca reconheceu a legitimidade do Estado independente da ilha de Formosa. se as pessoas olharem no mapa, vão ver que a ilha de Formosa, sim, está pisando na porta de entrada da China. É uma coisa... Uma ilha ali, dominada pelos Estados Unidos, é uma ameaça permanente à China. É bem possível que os chineses ocupem a ilha mesmo, se as negociações fracassarem. Aqui a gente deve dizer que os chineses fizeram toda uma tentativa de conseguir um acordo e a política do imperialismo norte-americano frustrou essas tentativas de acordo. Os norte-americanos estimulam o enfrentamento do governo de Taiwan com a China. Os chineses ofereceram várias garantias, etc. Inclusive, do ponto de vista internacional, seria uma coisa normal. O imperialismo já havia concordado com a anexação de Hong Kong ao território chinês, que evidentemente é parte da China. Por que não concordar com Taiwan? O imperialismo coloca uma cunha aí entre Taiwan e a China por motivos de pressão militar sobre a China. Então, se a China amanhã, por exemplo, decidiu ocupar Taiwan, ela, do ponto de vista da política internacional, do direito internacional, etc. Do ponto de vista da luta democrática dos povos, ela não está violando o direito de ninguém. A situação na Ucrânia é um pouco mais complicada. Por quê? A Ucrânia é um país independente. Os russos falam que a Ucrânia deveria ser parte da Rússia, etc. Mas é um pouco mais complicado do que isso. A Ucrânia não é um paizinho qualquer, não é uma ilha, não é uma... Fazia parte da União Soviética, mas não fazia parte da Rússia, propriamente dita. Então, como vê? Vamos supor que amanhã a Rússia decide invadir a Ucrânia. De que lado deveria ficar? Deveriam ficar as forças da classe trabalhadora, democráticas, etc. Deveriam ficar do lado da Rússia. Apesar de que, formalmente, os russos estariam passando por cima dos direitos nacionais da Ucrânia. Mas acontece o seguinte, que nós temos que considerar. Na época do imperialismo, não existe guerra imperialista defensiva. Isso é uma coisa que os marxistas já haviam falado há muito tempo. Era uma posição oficial da Terceira Internacional. As guerras do imperialismo nunca são defensivas, são todas guerras de agressão. Por quê? Porque o imperialismo é uma força dominante. O caso da Ucrânia é um caso típico desse tipo de problema. Quando a Alemanha Ocidental anexou a Alemanha Oriental, o governo Gorbachev, o governo da antiga União Soviética, fez um acordo com o imperialismo, um acordo formal do imperialismo, onde o imperialismo se comprometia a não avançar com a OTAN, com as suas forças diplomáticas, para o leste europeu. O imperialismo passou por cima desse acordo. Nós sabemos que a Polônia está armada até os dentes, e está armada até os dentes, contra a União Soviética, perdão, mais uma vez, contra a Rússia. E, na realidade, o que existe aqui não é o problema que está em questão na Ucrânia, não é o problema da independência da Ucrânia. O problema que está em questão na Ucrânia é o problema da agressão imperialista contra a Rússia. Se o Putin decidir ocupar a Ucrânia, coisa que não está muito claro que ele venha a fazer, ele não se decidiu até o momento, ele está procurando outras vias, todos os setores democráticos e anti-imperialistas deveriam se colocar a favor do Putin. Não é um ato de agressão contra a Ucrânia. É um ato de defesa contra o imperialismo e um ato de defesa necessário, porque o imperialismo está se tornando, em relação a esse problema, extremamente agressivo. A militarização da Ucrânia, que está em marcha, é isso que gerou a crise toda. O ataque contra a população russa, como é que se diz, na parte da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Tudo isso daí mostra que a intenção é agressiva. Visivelmente, os norte-americanos falaram que vão levar a OTAN, que a Rússia não deve dizer nada, quer dizer, estão ignorando as questões colocadas pelos russos e é uma coisa agressiva. A gente deve, inclusive, ressaltar aqui que um representante do governo americano declarou que seria possível, inclusive, que os norte-americanos usassem primeiro, primeiro eles, antes de qualquer ação russa, uma bomba atômica na questão da Ucrânia. Quer dizer, a ameaça é muito forte. Se o Putin decidiu culpar a Ucrânia, logicamente que a imprensa vai fazer um estardalhaço. Está invadindo o país soberano, essa coisa toda. Mas isso é uma hipocrisia, é um cinismo e é uma falsificação dos fatos. Qualquer ação que o Putin tome nessa situação é uma ação claramente defensiva de fato, embora não pareça do ponto de vista formal.